Em primeira viagem internacional, Lula afirma que o Brasil e a Argentina estudam criar uma moeda única para trocas comerciais. A afirmação do presidente da República foi dada ontem pela manhã em Buenos Aires, durante um encontro com o presidente do país vizinho, Alberto Fernandes. Segundo Luiz Inácio Lula da Silva, as equipes econômicas dos dois países vão trabalhar em uma proposta para criar esta novidade. A intenção é criar uma moeda comum que possa ser usada nos fluxos comerciais e financeiros. O objetivo principal seria reduzir custos operacionais e a dependência de moedas estrangeiras. Ao defender a iniciativa, Lula também reforçou que países de mesmos blocos econômicos criem sistemas de transações comerciais e financeiras independentes ao dólar. Vamos ouvir então um trecho do que o presidente falou. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda... O que nós queremos trabalhar agora é que os nossos ministros de Hacienda... Cada um com sua equipe econômica... Cada um com sua equipe... Pôs nos fazer uma proposta... Pôs nos fazer uma proposta... Pôs nos fazer uma proposta... De comercio exterior... E de transações entre os dois países... De comercio exterior e transações entre os dois países... Que seja feito em uma moeda comum... Que se haga em uma moeda comum... A ser construída... Que se construya... Com muito debate e com muitas reuniões... Depois de muito debate e depois de muitas reuniões... Isso é o que vai acontecer... Isso é o que vai acontecer... Isso é o que vai acontecer... Agora eu vou dizer o que eu penso... Se dependesse de mim... Eu vou dizer o que eu penso... Se dependesse de mim... A gente teria... Comercio exterior... Sempre nas moedas dos outros países... Comercio exterior sempre com a moeda dos outros países... Para que a gente não precise ficar dependendo dos dólares... Tudo que é novo... Causa estranheza... Causa estranheza... E eu acho que tudo que é novo... Precisa ser testado... Porque a gente não pode... No meio do século XXI... Porque não podemos... No meio do século XXI... Continuar fazendo a mesma coisa... Que nós fazíamos no século XX... Seguir fazendo o mesmo que hacíamos no século XX... Então Deus queira... Que os nossos ministros da área econômica... Os presidentes dos bancos centrais... Tenham a inteligência... Tenham a inteligência... A competência... E a sensatez necessária... E a sensatez necessária... Para que a gente dê um salto de qualidade... Para que vemos um salto de qualidade... Nas nossas relações comerciais... E financeiras... Lula também confirmou ontem... A disponibilidade do Banco Nacional... De Desenvolvimento Econômico e Social... O BNDES... Para financiar projetos... Como o gasoduto... Que vai elevar gás da Argentina... Até outros países... A primeira fase do gasoduto... Foi concluída... E agora os argentinos... Buscam ajuda financeira... Para continuar a obra... O segundo trecho... Terá cerca de 500 quilômetros... E em uma fase futura... Poderá chegar ao Brasil... Após a reunião bilateral... Os dois presidentes... Assinaram uma declaração... Conjunta abrangente... Em diferentes áreas... Também foram assinados... Diversos instrumentos de cooperação... Entre os dois países... Nas áreas de defesa... Saúde... Ciência e tecnologia... Integração econômico-financeira... E cooperação antártica... E com a viagem de Lula... O vice-presidente Geraldo Alckmin... Assumiu ontem... Pela primeira vez... A presidência da República... De acordo com a legislação brasileira... O vice se torna presidente... Em exercício... A partir do momento... Em que o presidente... Cruza a fronteira... Ele fica no cargo... Então... Até amanhã... Quando o chefe do Palácio do Planalto... Retorna ao Brasil... Mark... E portanto... Essa moeda única aí... Na verdade... É mais lacração também... Toda vez que um político... Fala para você... Que ele está criando uma comissão... Um comitê... Para discutir algo... Ele está empurrando... Com a barriga... A questão... Primeiro é importante falar... O Pedro... Vai falar mais sobre isso... Sobre a mentira... Que o Haddad contou... O Haddad falou que não tinha estudo... Agora o Lula e o Alberto Fernandes... Confessaram que sim... Há um estudo... Inclusive estão criando oficialmente... Um comitê para isso... Segundo... Eu fico aqui pensando... Como é que será essa moeda única? Porque veja... Será que o pessoal de Cuba... Vai vender charuto com o sur? Será que o pessoal da Venezuela lá... Vai querer vender petróleo no sur? Será que o pessoal da Colômbia... Ali o pessoal das Farc... Que tem gente que gosta das Farc... Vai vender droga no sur? Não vai querer dólar americano? Isso não vai pegar... Isso é uma idiotice... Isso não vai dar certo... Simples assim... Então eu não quero nem me alongar aqui... Discutindo sobre isso... Porque... É uma coisa... Que está só na cabeça da militância... Aí você vê o Lula dizendo... Não, nós temos que testar o que é novo... Testar a que custo, Lula? Você quer implementar... Uma moeda como teste? Você quer... Incorporar... A crise argentina... Ao Brasil? Porque se unificar a moeda... Todos os problemas econômicos da Argentina... Vêm de lambuja junto... Vêm de lambuja junto... Tanto é verdade... Que você vê o Uruguai... Participando nessa discussão... Eles querem passar longe... Longe... Não querem nem saber... É uma coisa do Alberto Fernandes... Fernandes com o Lula apenas... E na cabeça do Galipolo lá... Que é o grande autor dessa ideia... Junto com o Haddad... Então isso é a lacração... Esse homem... Construiu um porto lá em Cuba... Que o Brasil não tem... O porto de Mariel... É melhor que o porto de Santos... O nosso dinheiro... O dinheiro do pagador de impostos brasileiro... Pagou um porto em Cuba... E não paga um porto no Brasil... Então é isso... Ele está mais preocupado... É em lacrar lá fora... Para a esquerda mundial... Do que com a própria população... A minha aposta é que isso não vai longe... E não é só aposta... É torcida também... Porque se for... Nós estamos em maus lençóis... Olha... É um absurdo... Tão grande... A forma como eles estão conduzindo esse debate... Porque antes de você falar... Igual na relação das pessoas... Se você falar em casamento... Em esse tipo de unidade... Você tem que entender se as pessoas são próximas... E se elas combinam... E o momento econômico do Brasil e da Argentina... São completamente diferentes... Marc... Desde que o Alberto Fernandes assumiu na Argentina... Ele já multiplicou por quatro... A quantidade de moedas circulando... Porque lá... Eles estão utilizando aquela grande inovação... Para pagar a conta... Que é imprimir dinheiro... Essa é a inteligência... Fiscal... Monetária... Da economia ali... Do ministro da fazenda da Argentina... E do Banco Central... É nessa inteligência... Que o Lula diz... Confiar junto ali... Com a inteligência do time do Haddad... Para colocar de pé esse projeto... Mas vamos lá... Eu quero separar em alguns momentos... A análise desse tema... O primeiro deles é que o Haddad... Ali tentando se desincular... Dessa ideia que ele sabe que em grande medida é um mico... Ele tentou jogar a ideia... Não... Esse negócio de moeda única... É projeto lá do Paulo Guedes... Não é... Olha só... O Alberto Fernandes ontem... Deu entrevista falando em moeda única... Ele quis fazer ali aquela separação entre moeda única e moeda comum... Dizendo que uma vai ser só para questões comerciais... Falando no sistema de compensação de crédito e tudo mais... Querendo criar ali uma diferença... Para tornar o assunto mais complexo... Para as pessoas não entenderem o que realmente é... Então assim... Primeiro então teve essa questão dessa mentira... Essa tentativa de distorção... Porque a ideia de moeda única não é ruim... Não é ruim na sua essência... É ruim quando você olha esses parceiros comerciais... Quando você olha lá na União Europeia... Funcionou... Porque eles tinham uma questão de unidade... Eles uniformizaram inclusive... Várias outras questões... Antes de unificar a moeda... Aqui quando a gente fala nossa unidade com a Argentina... Ou do Mercosul... Na verdade você vai estar unindo... É... Banana com maçã... São diferentes... A realidade econômica é diferente... Mas Mark... Diferente de só lacração... Tem uma cortina de fumaça aí... Que eles estão preparando... Que é o seguinte... Eles vão dizer que dentro dessa comissão de estudos... Eles estão querendo aprovar... Uma espécie de um fundo garantidor... Para a questão das exportações... A Argentina não está quebrada... Eles não tem lastro... Eles não tem mais dólar... Eles têm uma dificuldade imensa... De conseguir fazer esse comércio internacional... Com o Brasil e com outros países... Porque eles não tem moeda... Corrente... E por que eles não tem moeda? Porque na história da Argentina... De quase 200 anos... Eles já deram calote no sistema internacional... Mais de 10 vezes... O Brasil saiu do sistema de compensação... De créditos internacionais aqui... Da América Latina... Porque a Venezuela deu calote... De quase 19 bi... Então assim... Não existe como você pensar nesse tipo de coisa... Agora... O Brasil está querendo criar um fundo de garantidor... Para o seguinte... Caso os brasileiros exportem para a Argentina... E tomem o calote lá... A União... O fundo soberano aqui da União... Vai garantir... Ou seja... A União aqui do Brasil... O Governo Federal... Os nossos impostos... Eles estão querendo que... Além de tudo... Garanta as exportações... Ou seja... O brasileiro toma calote lá... Fica tranquilo... Você pode vender para os irmãos... Vende lá... Mas se eles te deram calote... Eu te pago aqui... Ou seja... Você cria inclusive um desestímulo... A questão da correção... Tanto é que a Argentina está excluída do FMI... Eles não podem mais pegar dinheiro emprestado... Porque tradicionalmente... Eles têm dado calote... Então tem muita coisa a ser discutida aí... Tem todo esse problema desse gasoduto... Que eles querem financiar... Estão querendo colocar o Banco do Brasil... Nessa furada... Tanto que as ações do Banco do Brasil caíram ontem... Ou seja... O PT... Se alguém tinha dúvida... Aqui estava vindo... A quais interesses ele estava servindo... Já ficou claro aí... Em menos de um mês de governo... Se a gente fosse usar a gira... Então aproveitando a ideia do Raipado... O PT está on... Mas está on... Nos aspectos completamente errados... Reclamavam, Mark... Que não tinham dinheiro... Fazeram a PEC da Gastantes... Agora para socorrer ali... Os irmãos do Foro de São Paulo... Aí está sobrando dinheiro... Pode investir lá na Patagônia... E esquecendo inclusive... Os rincões mais profundos do Brasil... Na Patagônia... Na Venezuela... Na Colômbia... Enfim... Na Nicarágua... Aliás... Eles adoram o Ortega na Nicarágua... E esse tipo de coisa... A minha esperança... É o Roberto Campos Neto... Que ainda está à frente... Do Banco Central Brasileiro... Inclusive foi escolhido... O melhor presidente... Banco Central do Planeta... Pelos seus pares... Em um prêmio recente... E ele é contra essa bobageira toda... Então eles vão ter que no mínimo esperar... Terminar o mandato dele... Que vai até o ano que vem... Para depois começar a falar sobre isso... Vamos ver o que vai acontecer...